Ligue o piloto automático Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes Sejam bem-vindos ao Guia Definitivo de Como Migrar de Qualquer Simulador de Voo para o X-Plane 11 Bem pessoal, hoje o vídeo é bem simples, é bem fácil E eu queria também falar que ao decorrer desse tutorial A gente vai meio que concluir o tutorial passado que não foi feito Justamente eu vou explicar porquê Então a gente hoje vai instalar e aprender a fazer backup da instalação Para não precisar vir aqui e baixar de novo Tá bom pessoal? É mamão com açúcar, é mole Mas primeira coisa de tudo, você vem aqui no canal do Simulandres Exatamente o meu canal, o nosso canal E, ó, vem aqui e se inscreve Quero até aqui exportar essa vez, coisa chata dessas porra aqui Fica lá atrapalhando aqui Mas você vem aqui e se inscreve no canal, tá? Estamos rumo a 5k inscritos, 5 mil inscritos, né? Bem pessoal, é o tutorial que eu estava falando justamente era esse É exatamente, é capítulo 1 de 6 Primeira coisa que eu quero falar Não vai ter limitação de capítulos, entendeu? Não vamos deixar do 1 ao 6, não, não, esquece isso A gente vai fazer de todos os detalhes, os micro detalhes do X-Plane 11, tá? Ou seja, desde coisa básica até coisa avançada Tá bom pessoal? Então, esse tutorial, ele vai englobar tudo que você pode fazer Inclusive, criação de cenários Tá pessoal? Vai funcionar assim Eu vou tentar trazer duas vezes na semana Fica ligado aí, tá? Eu vou usar uma comunicação bem simples, tá? Para que você possa realmente aproveitar Olha só, a galera do X-Plane 10 Ah, você não vai terminar? Não, não vou terminar Porque infelizmente eu tive a má sorte de começar esse tutorial Na época que lançou o 11 Pô cara, e uma vez que você tem o 11, você não consegue mais ter o 10, entendeu? Então quer dizer, é mais ou menos isso Mas, entendam Vai, exatamente Preste bem atenção A galera que tem o 10 também vai aproveitar muito desse tutorial do 11 Por quê? Porque é praticamente igual Cara, é exatamente igual Você se sacanagem, você não precisa se preocupar Valeu? Combinado? Vamos ao que interessa A primeira coisa, Anderson Onde eu compro o X-Plane? Cara, é o seguinte Você tem que vir aqui no site A primeira coisa que eu falo para você Antes de comprar Testa a porcaria da demo Exatamente Vem aqui, ó Try the free demo Tá bom, pessoal? Você vem aqui e testa a demo A demo, ela Eu quero explicar como é que funciona A demo é limitada A área de Seattle Fica lá nos Estados Unidos Beleza? E limitada ao voo a 15 minutos Mas, para que você vai testar a demo se só é limitado? Cara, simplesmente para você entender E ver se realmente o seu computador vai funcionar ou não vai funcionar A demo tem um cenário pesadíssimo Então, se tu está rodando bem Brother, aproveita Mete o pau e compra essa porra Entendeu? A verdade é essa Entendeu? É porra Ah, beleza Funcionou bem Então você vem aqui em Buy It Tá, pessoal? Olha aí Buy It Espera aí carregar R$59,99 Você pode comprar o X-Plane De duas maneiras Na verdade De três maneiras A versão digital Que custa aí R$59,99 R$60,00 R$60,00, né? Beleza? Clica aqui no Buy Now Ou então Ou então A galera que não tem aí uma internet Boa Vem aqui e compra a série de DVDs Então X-Plane 11 DVD 7 R$59,99 Vai entregar na tua casa Obviamente Provavelmente você tem que pagar o frete Ou então Você vem aqui e compra na Steam Que é o mesmo preço Entendeu? Onde você prefere comprar? É obviamente Que é aqui Primeiro porque eu não curto Steam Tá? Já tive problema com eles Segundo Porque Cara Lançou um update da Laminar Na hora você tem acesso ao update E aqui não Aqui você tem que esperar lá O senhor Steam Né? O senhor Steam Conversar com a Laminar E passar o update pra ele Pra você ter Ou você sai dois, três dias depois Entendeu? Então cara Pô Vem aqui e compra essa bodega Se você comprasse antes Né? Antes de ter lançado a primeira R1C O que que acontece? Você ganhava o X-Plane 10 também Então quer dizer É mais ou menos isso Tá? Bem pessoal Pô Vamos simplificar aqui a parada Né? Quando você compra Pagou o cartão de crédito Beleza Show de bola Só aceita cartão de crédito Né? Vamos lá É você vai receber um e-mail Com o link E o teu serial Tá? Eu vou mostrar o link Nenhum serial Mas o link é fácil Você vem aqui ó Installer X-Plane 11 É só botar isso aqui E já vem aqui ó E já vem aqui ó De primeiro No Google Tá vendo? Então quer dizer Carrega aqui Olha Installer Index X-Plane 11 Digital Download Isso é só serve pro digital Tá? É Você vem aqui Download for Windows Ou então se você usa Mac ou Linux Baixa aqui Beleza? Vamos lá Vamos baixar esse bagulho aqui Eu vou tirar esse Desacoplar Isso aqui Dá pra gente poder trabalhar Na área de trabalho Aqui Olha aí Pra esperar aí O computador pensar Beleza Venho aqui pessoal E jogo na minha área de trabalho Tá? No meu desktop No que seja Tá? Escritório Como você queira chamar Tá aqui O instalador Beleza? Isso aqui eu já posso fechar Vou minimizar Só por enquanto Vou vir aqui Botão direito Run as administrator Tá? Executar como administrador Né? Confirma aí Beleza Olha só Geralmente Porque Eu tenho aqui Eu moro na Eu moro aqui na Argentina Né pessoal? Então o que acontece Você já me traz tudo espanhol Tá? Mas se você quer Usar em inglês Por exemplo Você vem aqui Marca em inglês Da Doni Ele não vai traduzir E a gente vai Executar novamente Pera aí Perdão Botão direito Executar Isso E você vai ver Que ele executa agora em inglês Então quer dizer Fica a dica Olha só Não tem português? Não Aqui no installer não No installer não tem português Tá? Então fica essa a dica Eu vou botar espanhol Que é mais fácil Né? E Executar aqui de novo Beleza? Pessoal Então essa é a dica O instalador É o mesmo Da demo Tá? Praticamente Porque você também pode Instalar a demo por aqui Tá? Mas você também pode Instalar a versão comprada Né? Ou seja Que você pagou lá Com o teu cartão Que você já tem o serial Tá? Obviamente a gente vai botar A versão comprada Tá bom pessoal? Vou clicar aqui Olha aí Tá o serial aí Beleza Copia à vontade Meu serial Fica aí de boa Né? Mentira Tá tapado Eu não sou bobo Né? Pô Já tá tão difícil Ganhar dinheiro Pô Caraca Passar o serial Olha Eu não sou papai noel Mas quem sabe um dia A gente não sorteia Umas 3, 4, 4 De X-Plane 11 Pra vocês Né? Então Assina o canal Que qualquer dia Vai rolar isso aí Isso eu posso garantir Tá? Então você vai colocar O teu serial Nessa primeira caixa Aqui né? Tá tapada aqui Mas você bota O teu serial aí Beleza? Vai dar continuar Ele vai lá Autorizar A descarga digital O A descarga é Downloads Tá pessoal? O download digital Espera ele relaxar aí Tem que É demora Demora essa porcaria Vai fazer o que? Né? Enfim É Executando como administrador Você tem alguns recursos Que você pode É Com relação a problemas De permissão Por isso eu sempre Falo pros meus inscritos Instala como administrador Sempre Executa como administrador Instala como administrador Tá pessoal? Tá Nome da instalação Outra coisa Muito importante isso aqui Tá? Nunca instale no teu desktop Por que pessoal? Vou explicar pra vocês Justamente É justamente por causa De permissões Tá? Vamos dizer que você esqueça Do administrador Da história do administrador Vai atualizar o explain Tá no desktop E vai lá Gera Problema de Ah Não pode Sobre escrever os arquivos Que não sei o que Que é isso Que é aquilo Aí pô A gente já fica nervoso Ah Essa porra não funciona Que não sei o que Enfim Nunca instale dentro de qualquer pasta do sistema Arquivo de programa Program files Windows O que seja Instala sempre na raiz Sempre na raiz Ah Eu só tenho um disco Especial para games Estou instalando um disco Especial para games No SSD No que seja Tá? Essa é a dica Pode trocar o nome? Pode Mas deixa explain Para que tu vai trocar? Besteira, né? Tá bom? Continua Continua Ó Vem aqui Marca Aceito, né? Tu lê isso aqui tudo Lê Não pode Ó Cuidado Cuidado com as letras miúdas Cuidado com as letras miúdas Então você lê Essa parada toda aqui Tá tudo em inglês Tu se ferra aí Já Se tu não souber Mas a caixinha Que eu sempre falo Deixa marcada É essa aqui Enviar dados De uso Diagnóstico Para laminar research O que é isso, pessoal? Exatamente a laminar Ela vai recolher Informações De como está executando O teu computador Qual o teu hardware Ou seja A informação que ele faz No log E vai para lá Para que eles fazem isso? Geralmente, pessoal Eles fazem isso Para ficar melhor É simples Não tem mistério Entendeu? Para eles poderem ver Ih, tá dando crash Nessa parada aqui Tá tendo pouco desempenho Nessa configuração Então Eles conseguem Daí Esse diagnóstico Poder otimizar O simulador Em outras atualizações Tá? Então fica a dica Enviar dados de uso Marque essa bodega Ele não vai pegar Teu cartão de crédito Porque ele já pegou Tu comprou, né? Então tu já deu O cartão de crédito Para eles Entre aspas, né? Mas, enfim Não vai pegar C nenhuma Manda isso aqui Isso é só com A pasta do jogo Só com O simulador Jogo não Simulador Tá bom? Continuar Beleza? Dica Importantíssima Não instale Nenhum cenário Ai, antes Mas porra Como eu vou voar onde? Exatamente Pessoal Quando você está Fazendo A primeira parte Aqui Da instalação Nunca Selecione Um cenário Sequer Tá? Eu vou explicar Por quê Porque A laminar Ela trabalha Com uma política Que ela freia O teu download Vamos dizer assim Eu tenho uma conexão Aqui por exemplo De 300 megas Em casa Né? Às vezes Como não tem ninguém No prédio Chega a 1 gigabit Mas eu vou levar O mesmo tempo De ter uma conexão De 2 megas Tá entendendo? Por quê? Lá no servidor deles Eles freiam Isso pra que fique Né? Obviamente Todo mundo possa É... Baixar o programa Né? Os cenários Sem que o simulador Ok? Sem que os servidores Caiam Tá? Então Essa é a minha dica Ou seja Todo mundo vai poder brincar Se divertir E não vai ter aquela porra De ficar offline Online Offline Online Tá baixando Aí cai Então Por isso é muito importante Sempre Não instale nada A princípio Tá? Ok? Beleza? Olha só Se você selecionar tudo 73 horas Irmão Vai ter que esperar Então quer dizer Aí fica na tua opinião Se quiser selecionar tudo E cai Pisca a luz Tu não tem um no break Pronto Já era Perdeu Entendeu? Então por isso Nunca selecione Nada aqui Tá bom? Vou dar a continuar aqui Beleza? E agora sim Ele vai fazer Aí a conexão Com os servidores Do X-Plane E vai fazer O download Exatamente isso Olha aí Muita calma nessa hora Demora pra cacete Então tá lá 70 minutos A princípio Olha aí 82 Aí a alegria de pobre Dura pouco, né? Porque tu já vai Tomando, né? Tu já vai tomando Aí daqui a pouco Tá 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 1000 horas E pronto Aí tu não vê Tu fica na seca Pra jogar Cara, então A dica é a seguinte Deixa essa pudega Fazendo isso aí Opa, agora Ah, tava bom demais, né? Então a dica é a seguinte Cara, vai fazer Tira teu dia Pra passear com a família Pra fazer qualquer coisa Entendeu? Pra ir pra igreja Vê o filme Netflix Vê a temporada toda De Prison Break Sei lá Eu nunca vi, né? Mas tô falando pra vocês verem De Friends Sei lá Mas, cara Deixa essa pudega Instalando aí Porque demora, tá? Demora Eu não vou deixar Instalar porque eu não sou best O que você vai fazer? Você vai dar aqui, ó Um finalizar Né? Um finalizar Tá obrigado Não sei o que Fechou isso aqui Executou novamente Como administrador Beleza? Vai lá Bota teu serial de novo, né? Apesar que teu serial Já vai ficar marcado Comprovando o servidor Selecionar o destino Vai já aparecer Onde está instalado Ele vai ler o diretório Né? A pasta onde está instalado Todos os arquivos Lá, blá, blá, blá De 88 mil arquivos Ele vai ler aquela porra toda E depois ele vai te trazer Na mesma tela Selecionar cenário Aí você bota lá América do Sul Bota América do Norte Aí você faz a instalação Parte a parte Entendeu? Vai demorar mais duas horas Três horas O que seja E novamente você finaliza Então uma vez que você instala Eu vou vir aqui pra minha raiz Tá vendo? Uma vez que você instala Pessoal O que você vai fazer? Tá? Você vai atualizar o simulador Tá? Ele vai atualizar pra última versão Disponível O simulador Tá? Então você deixa instalar Atualizar É mais alguns minutos Aí é rápido Tá? É jogo rápido Mas você vai Exatamente Atualizar O simulador Bem E quando você executa Pela primeira vez Ele vai te trazer Olha Executa também Botão direito aqui Já vem aqui Em propriedade Aí você tem aqui Compatibilidade Aí marca aqui Executar esse programa Como administrador Ok? Fez isso Ó Botar aqui Aí você vai e joga Aí você quer jogar Na área de trabalho No start menu No menu iniciar O que seja Vem aqui Send to Desktop Tá vendo? Então quer dizer Você escolhe o que faz aqui Tá? Uma vez que você faz isso Aí você vai Executar Que isso aqui Ih Olha o vira casaca Olha o vira casaca Entendeu? Que você executou Que você fez essa parada toda Ele vai abrir o simulador Tá? E vai te trazer na demo A demo é chapa Dá skip naquela bodega A não ser que você queira fazer Tá? Fica da tua vontade Mas eu dou o skip E a gente vai ter aí Realmente A tela Do simulador Né? Olha aí Tá lendo o fixo aí Deixa eu esperar O X-Plane Ele não se importa Se você move ele da pasta Que ele foi instalado Pra outro lugar Tá? É Pra outro HD Só dá CTRL X Né? Cortar E copiar Tá? Exatamente isso Aí pô Vou te dar uma dicasinha aqui Que eu não ia fazer Mas a gente vai ver aqui Propriedade Né? Vamos botar aqui em geral Aí você bota português Tá bom pessoal? Então é mais ou menos isso Essa é a primeira dica E morreu aqui Aqui eu não vou mais mexer em nada Tá pessoal? E vou ensinar agora A fazer backup Então vamos lá No C Olha aí Pra você fazer backup Do X-Plane Você precisa se preocupar Com duas pastas Que são essas duas aqui Tá? Então você só precisa copiar Essas pastas Mais nada Tá? Agora se você Obviamente Isso pra fazer a registração Porque aqui Tá todo o Global Scanner Ou seja Tudo que você baixou Olha aí Tá aqui ó Mais 40 menos 100 Que que é isso? Mais 40 menos 100 Que linguagem grega Cara Latitude e longitude Entendeu? Separado o que? Por 1 grau Tá vendo? Então quer dizer Porra cara Tá tudo aqui Mão na roda Show de bola Entendeu? E você vai e joga Depois pra restaurar o backup Né? Você vai e joga Na raiz O Custom Scanner Também traz alguns Aeroportos grátis Premium Né? Feito pela Aerosoft Aí Tá vendo? Então quer dizer É o que você precisa saber Por agora Se você tá com muita preguiça Até de rodar o instalador E não quer perder esse tempo Cara Então Copia a pasta toda Pra outro lugar Pronto Já tá feito o backup Tá bom pessoal? É muito simples Não tem mistério Copiou tudo aqui Pra outro lugar Pronto Acabou Tá dor de cabeça Tu não precisa mais Reinstalar nunca mais isso Tá bom? Então fica a dica Outra coisa também Que eu sempre faço Uma vez aqui Que eu acabo de instalar Lá eu jogo o instalador Aqui dentro Por quê? Vamos lá Tu tá lá no grupo Lá do Por onde voa você Ou por onde simula você Perdão Desculpa É Do X-Plane Total Flight Simulator O que seja A galera fala Ih Saiu a nova demo Porra Então Antes de precisar Executar o simulador Você vem aqui Botão direito Executa como administrador E ele automaticamente Vai pedir Ó Atualizar X-Plane Tá vendo? Exatamente isso aqui Mole né pessoal? Você vem aqui Atualiza o X-Plane Pima na Chulip Fica com a última versão E pronto É assim que funciona Tá? Uma vez que você faça Exclui o log Pra não ficar lixo Beleza? Fechou E é isso pessoal É exatamente isso Eu não tenho mais nada A acrescentar Você praticamente Concluiu Todo o passo Da instalação E backup Tá bom pessoal? Valeu? Então pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido bastante Que tenha dado realmente Aí pra você Assimilar o conteúdo É bem fácil Explicar De uma maneira Bem simples Apenas pra galera Da Steam Lembre-se Descubra Até o próximo tutorial É claro O endereço Completo Da onde está instalado A tua pasta do Steam Onde está a tua X-Plane 11 Dentro da pasta do Steam Tá pessoal? Porque a estrutura É exatamente igual E a gente precisa Eu preciso que você saiba Ok? Valeu pessoal Até o próximo vídeo Como migrar Definitivamente De um simulador Qualquer simulador Para o X-Plane 11 Espero que vocês tenham curtido Dá joinha E vamos que vamos Até o próximo vídeo E fui!